Construído na plataforma GEM 2ª geração, configuração hatch port compacto, 3 anos de garantia, procedência nacional. Hoje vamos falar do novo Chevrolet Onix LT 1.0 aspirado 2024. Olá amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor do Canal Bissolê. Estou aqui na concessionária Chevrolet Pro Oeste da cidade de Botucatu. Iniciando pela sua frente, faróis com lâmpada halógena, indicador de seta presente integrado ao farol, moldura detalhe encromado, abaixo farol de nebrina, em relação vão livre ao solo são 12,8 cm, já na sua grade a parte superior encromado, logo ao centro, com a gravata dourada, moldura encromado, sua grade na parte interna preto fosco e a moldura encromado. Em minha opinião, eu achei muito bonita a cor desse carro, cinza Drak. O valor desse carro aqui na Chevrolet Pro Oeste da cidade de Botucatu está por R$ 93.340,00. Seu comprimento 4,16, entre eixo 2 e 55, calçando roda de ferro com calota presente, pneus Bridgestone, perfil 185,65. Freios ABS, sendo freio disco ventilado na dianteira, tambor na traseira, suspensão dianteira dependente McPherson e traseiro eixo de torção. Já no paralama, indicador de seta, capa do retrovisor pintado da cor do veículo, maçaneta da cor do veículo, já R no vidro, 2024. Suas lanternas, traseira com lâmpada alóxina, lanterna vem com uma peça única, invadindo na lateral, LT, Onyx, detalhe cromado, logo ao centro, gravata em dourada com a moldura encromada na tampa do porta-mala, vidro traseiro com limpador, desembaçador, black light, antena de teto, câmera de ré e luz de placa com lâmpada alóxina. Tanque de combustível, capacidade de 44 litros. Conhecendo seu porta-mala, capacidade de 275 litros, com banco traseiro bipartido e rebatível com sistema top-teto. A luz de cortesia é presente com lâmpada alóxina. E abaixo fica posicionado o estepe de rodagem temporário a 80 km por hora. todo forrado, tampão em tecido e parte interna da tampa do porta-mala em plástico. Conhecendo sua interna, acabamento da porta traseira, parte superior em plástico, maçaneta cromado, comando do vidro elétrico, não há parafuso aparente, detalhe em plástico, um baixo relevo, como fosse uma fibra de carbono, saída do alto-falante. Banco, revestimento, todo em tecido, com três encostos de cabeça, cinto de três pontos, com isofix. Não há porta-revista. São 2,55 de entre-eixo, eu tenho 1,80m. E esse é o conforto que eu fico a bordo já. Bem justo, aqui atrás, porque eu joguei tudo para trás, o banco do motorista, vocês podem ver. Mas, ainda há um conforto. O terceiro ocupante, para uma viagem, vai um pouquinho mais apertado. O túnel é quase plano, tem uns três dedos, mas não incomoda, dá para ir tranquilo. Teto na cor clara, alça de segurança somente para o passageiro, do lado do motorista. Não há luz de cortesia. E essa visão que eu tenho lá na frente, do Chevrolet Onix 2024. Essa é a chave presencial do veículo. Bacana, hein, pessoal? Chave no bolso, sistema que lés, travamento das portas e destravamento das portas. Porta, dianteira, acabamento na parte superior, todo em prática. O maçanete é cromado, em prático rígido, imitando como fosse uma fibra de carbono. Não há parafuso aparente, comando dos vidros elétrico e comando do espelho elétrico. Saída do alto-falante com porta-cop e porta-objeto. Banco do motorista com seu revestimento todo em tecido, com regulagem manual, tanto de altura e de lombar. Comando da abertura do tanque de combustível, comando da abertura da tampa do motor. Já a bordo do Chevrolet Onix 2024, 1.0 aspirado. Pé na embreagem, botão start-stop. Em funcionamento, seu painel de instrumento. RPM analógico ao centro do computador de bordo. E do lado direito, odômetro analógico. Detalhe do painel de instrumento, a borda, em cromado. Na parte superior, todo em plástico. Direção elétrica. Coluna de direção. Não há ajuste, nem de altura, nem de profundidade. É fixo. Ache com acendimento automático dos faróis. Duto de fluxo da saída do ar, com a moldura em cromado. Olha aí. Aqui imitando como fosse uma fibra de carbono, porém é um plástico e rígido. Botão start-stop. Multimídia de 8 polegadas. Com espegamento com Apple CarPlay e Android Auto. Serviço de concierge. Serviço on-star. Wi-Fi. Configurações. Talk screen muito prático. Rápido acesso. Travamento e destravamento das portas. Comando da abertura da tampa do porta-mala. Pisca alerta. Controle, tração e estabilidade. Botões físicos do ar-condicionado de uma zona. Entrada USB. Tomada 12 volts. Porta-objeto. Câmbio manual de 6 velocidades. Acoprado com embreagem monodisco a seco. Com câmera de ré presente. Câmera de ré sem linhão guias e com linhão guias. Detalhe da moldura em cromado. Porta-objeto. Dois porta-copo com outro porta-objeto. Freio de mão manual com a ponteira cromado. Porta-luva. Ele despenca. Não há luz de cortesia. E bem profundo. Para-sol com espelho. Não há luz de cortesia. Para-fom. Com lâmpada halógena. Com sistema on-star e SOS. Retrovisor interno simples. E para-sol do lado do motorista. Com espelho e sem luz de cortesia. Seis airbags também. Dois frontais. Dois laterais. E dois de cortina. E agora vamos conhecer lá na frente. Sua motorização. Esse já é um motor conhecido da Chevrolet. Motor 1.0 aspirado. De alimentação e injeção multiponto. Três cilindros e linha. Comando de válvula duplo no cabeçote. Acionamento do comando. Correia dentada. Motor 1.0 aspirado. Que gera 82 cavalos de potência. Com torque de 10,6 kgfm. Em relação peso-potência. 12,79 kgfm. Seu zero é 113,3 segundos. E atinge uma velocidade final de 167 km por hora. Casado com câmbio manual de 6 velocidades. E acoprado com embreagem monodisco a seco. É um carro que pesa 1.049 kgfm. Já vem com manta acústica. E ainda avareta. Seu consumo perimétrico categoria A. No geral B. Ele soa de poluente B. Em cidade o netanol fazendo 9,3. Na gasolina 13,3. Estrada 11,4. No netanol e na gasolina 16,5. Um carro que pesa 1.049 kgfm. Bem econômico na minha opinião. Para um hatch. E de câmbio manual de 6 velocidades. Então para aqueles que é um carro prático. Ágil. Que são aí para vocês no mercado. Hoje com conectividade. Chevrolet Onix. A versão LT 1.0. Aspirado 2024. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Desse conteúdo. Dessa matéria aqui para vocês. Na cor cinza. Drac. E aí. O que vocês acharam dessa cor? Deixa no comentário por gentileza. Estão chegando rumo aos 20 mil inscritos. E eu conto pessoal. Com a colaboração de todos vocês. Aquele que assistiram o nosso trabalho. E ainda não se inscreveu no canal. Por gentileza. Já se inscreva. Deixa seu like. O seu comentário. Vou ficando por aqui. E aguardo a todos vocês. Para o próximo vídeo. Aqui no canal. Valeu. Fui.